Eu penso da seguinte maneira, quando eu tenho acordes onde a minha mão esquerda é muito aberta, não acho legal usar o polegar, porque o polegar faz um papel primordial aqui atrás do braço para que eu possa ter alcance dos dedos. Por exemplo, acordes menores com sexta bemol. Acordes maiores com ADD4. Acordes maiores com ADD9 e décima primeira aumentada. Fica inviável usar o polegar, fica muito difícil. Mas agora, em certas progressões onde eu quero obter uma sonoridade diferente, por exemplo, Sol sétima maior. Aqui eu estou usando o polegar e os meus quatro dedos aqui estão livres. Então o polegar veio para somar, veio para acrescentar. Por exemplo, Fá sétima maior, Su dois. Por exemplo, aqui uma cadência. Você observa que o polegar está aqui para somar. Então a dica é usar com bom senso o polegar.